Música Yoga Dance é uma experiência inesquecível, é uma viagem que você faz desde o básico até o ensino e você encontra a sua espiritualidade, você se encontra, você vive a sua verdade, é simplesmente o máximo é só presenciando, presenciando cada uma das experiências para sentir Música O que eu acho mais bacana do Yoga Dance é que você une céu e terra, traz encuramento e ao mesmo tempo conexão com o divino É um curso lindo, muito poderoso, desperta possibilidades dos nossos potenciais, da nossa essência, de várias descobertas Para mim foi um mergulho muito grande E hoje eu saio com saudade, mas carregando muito mais do que eu esperava Eu levo a minha dança com uma vontade imensa de compartilhar isso com todo o universo Podemos levar tanto para a nossa vida, quanto despertar essa alegria de viver, essa transformação que a dança do Yoga traz na vida de cada um, o que se permite E dizer que o curso de Yoga Dance, além de ser uma experiência, uma jornada maravilhosa Ela te habilita a ser uma professora e levar essa luz, essa coisa boa para outras pessoas Então foi uma experiência maravilhosa na minha vida E eu recomendo para todo mundo que quer ter essa experiência também E fazer a sua vida melhor e da vida de todos os outros que você puder tocar muito melhor Muito obrigada a Deus por abençá-los no meu caminho E ter vindo através da fé, uma pessoa tão iluminada e tão abençoada Namastê A Fernanda é maravilhosa E eu recomendo, eu sou muito grata à Fernanda Pela maneira carinhosa que ela trabalha, acolhedora, humilde Um ouvido, eu Um sługa Carinhosa juste compartilhar E eu feliz Um ou Um ou Um mosto 4 3 3 4 La 2 Obrigado.